Vamos estar aqui agora, dando continuidade O que eu vou estar fazendo? Estou aqui com o jimp aberto na pasta de textura E eu vou estar pegando aqui Lembra que a gente tem aqui o terra zero cinza investido Esse aqui a gente tinha investido, vocês devem estar lembrado E a gente vai utilizar ele de uma forma muito legal Por que? A gente vai estar pegando o terreno Vou até fechar o dívida que não vai ser necessário A gente vai estar pegando aí O material que é responsável pelo terreno e vai estar aí Criando em cima dele a lava Na verdade as festas de lava Vamos ver aqui o material de cinza investido Terra zero set investido E a gente vai estar trabalhando com ele Então só dar um ok aqui Prontinho Está selecionado E aí você vem o seguinte Você vem aqui em materiais né Vamos estar aqui ó Filtrando por materiais e texturas E aí você só joga terra e vem tudo né Deixa eu jogar aqui ó Terra Material terra Material terra zero sete Material terra zero sete Material terra zero sete ó Selecionou Fechou Observem que ele é diferente Apesar de ser também uma arte de textura em cinza Vai ser diferente desse aqui que eu estou clicando Porque Lembrando que a parte que é escura né A parte que é entendida como invisível Como mascaramento E no caso a gente não quer que tantas coisas sejam invisíveis né Por exemplo vai Só para vocês terem uma ideia ó Estou carregando aqui essa textura O Opacity Mask Ok Aí eu vou vir aqui ó As principais propriedades Deixa eu pegar aqui o botão de um jeito do mouse Clicar Aí eu vou ligar aqui por exemplo nas prioridades né E vou colocar como Vou colocar como Ascarado que é o Masked Olha só Aqui ficou pouca coisa do mapa de textura Então isso não é interessante Tem que ficar mais né Se não Tudo seria fogo né Burk link Quebrou link Voltou ao normal Porém eu vou utilizar sim O mapa de textura Com aquela que nós trouxemos Que tem uma presença de branco maior E com isso O mapeamento será Ficará mais evidente né A parte das pedras Então vou dar um jeito do mouse No Textor Sample Tá aqui ó E agora sim Agora a gente vem aqui Com o rosto Opacity Mask Opa É só clicar aqui ó Inclusive a gente vai Poder animar Ó Clicou Olha só Sobrou bem mais Ó Sobrou bem mais Para se trabalhar E aí vem a pergunta Poxa legal Poxa Mas e essas frestas aí O que você vai fazer com elas É nelas que a gente vai estar colocando Animação Na relação ao mapa né Do A relação ao mapa né Pelo canal de Fuse É Pode ser pelo canal de Fuse Não tem problema Tá Pode ser pelo canal de Fuse Então ó A gente vai pegar e vai fazer o seguinte Ou pode ser pelo próprio canal de Máscara né Que o canal de Máscara ele vai estar trabalhando aonde né Vamos ver Vamos entender isso ó Em primeiro lugar Deixa eu colocar aqui O novo elemento que estamos trabalhando né Que é em Coordenadas Ó Coordenate Aí você vem aqui ó Vamos tá fazendo as Coordenadas No Panner No Panner Ok Vamos jogar na velocidade Desenvolvendo aqui ó De 2 e 1 Menos eixo x e y né Velocidade Ó Vou jogando aqui só para vocês verem Como é que vai ficar Deixa eu clicar aqui O Mascaramento Olha só Porém o mapa de textura não é interessante né O mapa de textura aqui tudo bem Ele tá Mas a gente quer lava A gente quer um material diferente aqui A gente quer um mapa de textura diferente né Então não seria esse Aqui é o Opacity Mask né Então cor que seria interessante Seria interessante A gente tá aí ó O Difuso a gente tem que deixar a cor predominante Que é a cor do mapa de textura mesmo né Então a gente tem que tá aí Mesclando com uma nova combinação Vamos vir aqui no Out Quero que você selecione aqui ó Fogo Vou jogar aqui ó Melhor Efeito Efeito 01 Efeito 01 Ou o efeito 02 Desses daqui Vou jogar o efeito 02 Pra gente ver como é que fica Vou botar um jeito do mouse No texto Perfeito Textura sample Ok Ok Vou linkar o banner Vou linkar o banner Então vem aqui ó Então vem aqui ó Linkou Vidade ao contrário Mapa de textura linkada ao banner Deixa eu arranjar isso aqui Linkou Ok Vamos aqui em MCU E olha só como ficou aquela tipo de forne decente Só que ficou 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 Com base no próprio mapa de textura né Isso não é interessante ó Se eu desabilitar o opacity ó A parte de transparência Olha só como é que fica Eu quero preencher os espaços né Que não foram preenchidos né E não que isso ocorra né Então vou tá aqui quebrando o link né Break link Tá linkando aqui em diffuse power E vocês viram que Um diffuse power Ou seja Força E difusão Não rola Então a gente vai pegar aqui Deixa eu pegar espaçamento Selecionar aqui ó O texto sample e o banner Vamos subir eles Ok Deixa eu olhar aqui um pouquinho pra trás Perfeito E a gente vai tá aí Agora tentando resolver esse problema E em posse do DIMP né Tô com o DIMP aberto Aí eu vou fazer o seguinte ó Vou pegar por exemplo aqui ó O efeito que estamos fazendo Estamos trabalhando aqui né Que é o efeito 0-4 né Só que eu vou pegar na realidade Aquelas pedras né Então Deixa eu deixar tudo zerado Vim aqui naquela Terra 0-7 né Cursos Opa Cursos tá aqui Mobile Kit Opa Cliquei errado Texturas né Ok Ok Deixa eu carregar aqui Tá carregando Tem a terra cinza Terra 0-7 A terra... Tá aqui ó É esse aqui ó Terra 0-7 Ó Clico Arrasto Sol Aqui ele tá abrindo de fundo o roteiro Do jogo Do místico Que eu abri sem querer Bem Vou tá fazendo aqui sabe o que ó Inclusive tá aqui ó O roteiro Você que ainda não leu Que a gente vai ter que dar uma lidinha No roteiro do místico E é mais um argumento né Do que um roteiro O roteiro é uma coisa mais Perenciência né Mas ele dá pra ideia Do estilo do jogo E do que vai ocorrer com ele Pelo menos Do... Com relação ao centro né Aqui O meu firewall Então o que a gente vai tá fazendo aqui A gente vai tá pegando E jogando um efeito aqui Pra poder ficar incandescente Ficar... É... Com uma ideia de realmente É... Abrasivo né Uma coloração forte né Vou tá pegando aqui a textura É... Exatamente o mapa de textura Que a gente tá utilizando Material aqui no GMP Vou tá selecionando Um dos efeitos de fogo Que eu criei né Ó... Fogo 04 Por quê? Olha só Vou dar só um CTRL C aqui CTRL V E vocês vão entender Deixa eu fechar o fogo aqui Diminuir o mesmo Aqui... 128 Da redimensionar Perfeito Fazer uma seleção aqui Simples Vou clicar aqui Dizendo que é um novo layer Nova camada Aí vou inverter Só dou CTRL I Agora... CTRL A Direto E... CTRL V Perfeito Ok Crio E aí o que que eu vou tá fazendo né Vou tá aqui distribuindo Essas frestas né Que simulam fogo aí Pelo caminho Então vou tá aqui mesclando Com a parte de baixo Vou combinar abaixo E aí a gente vai tá distribuindo Segura o CTRL Vamos aumentar aqui o diâmetro Valer Prontinho Assim vai ficar fake Isso é falso né Assim vai ficar fake Então... O que que a gente vai tá fazendo aqui ó Vou jogar aqui em cima Vou pegar aqui ó Então... CTRL A CTRL V Seleciona O que a gente vai tá fazendo A gente vai tá preenchendo algumas partes daqui justamente com esse efeito de fogo vou pegar aqui no duplicador seleciono CTRL e está aplicado vou combinar abaixo ou melhor, vamos fazer um exemplo bem mais prático deixa eu deletar aqui pegar o fogo distribuir aqui fazer um exemplo bem mais prático selecionar aqui fogo 04 teclado aqui ah, CTRL I CTRL C vem aqui nessa nova imagem CTRL V e aí sim você disse que é uma nova imagem perfeito, agora sim vamos começar realmente agora vai ficar interessante parece também porque parece é interessante a gente tem que fazer agora mas é um trabalho a editar ó, vem aqui, duplica a camada aí oculta uma e começa a trabalhar na outra vem aqui, fazer a seleção então tá fazendo aqui só vocês vão entender a gente já estou aqui distribuindo as fagulhas de fogo né aí tem esse outro aqui olha só tecla M aqui é uma técnica né da forma vou voltar aqui, olha só vamos apagar um pouquinho mais do outro isso aqui é assim isso é uma técnica né perfeito ok vou habilitar os dois e vou dar um salvar como que é terra efeito né casa 07 vou botar aqui ó terra 07 underline efeito terra 07 efeito perfeito pronto dou ok inclusive eu posso até criar olha só vou pegar vou fazer o que ó distorção posso aplicar um filtro aqui distorção de lente esperar um só a janela só a gente pode fazer distorções aqui interessante só vou tá aplicando efeito aqui eu tô mantendo mapa de textura tô aplicando filtros aqui e distorções ó tende lente trova de página coordenadas polares apagar linhas alternadas não entalhar empurrar esculpir mosaico ondas e ondulações cliquei aqui em ondulações vai abrir o plugin o plugin referente o mesmo só um instante olha só você pode aumentar aqui mas é isso que a gente quer eu vou deixar eu vou deixar aqui ó terra 07 feito explorar o 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